Rapaziada, todos sabemos que só os influenciadores oficial da Garena conseguem ganhar aquele V de verificado no jogo Mas e se eu te disser que você também consegue colocar um V no teu perfil, sem precisar ser influenciador oficial Veja agora como conseguir o seu V de verificado no jogo Fala aí rapaziada, Monster aqui No vídeo de hoje eu vou te mostrar como conseguir o seu V de verificado Eu vou te mostrar como colocar um V de verificado no teu perfil Sem precisar ser um influenciador oficial da Garena Eu vou te ajudar a conseguir o teu V de verificado E você também vai me ajudar deixando teu like e se inscrevendo no canal Depois de conseguir colocar o teu V de verificado no teu perfil Volta aqui no vídeo e comenta se funcionou ou não Para ajudar outras pessoas Se esse método que eu vou utilizar que não funciona no teu E você conseguir algum outro método que funcione Volta aqui no vídeo e comenta para o pessoal Qual método que você usou se funcionou ou não Então vamos para o tutorial Mas rapaziada, antes de começar Antes de fazer qualquer coisa Eu já vou deixar as coisas bem claras aqui Que eu não sei se isso pode dar banho Ou levar suspensão da tua conta Ou qualquer coisa do tipo Então cabe a você correr o risco O aviso já está dado Agora cabe a você Queira riscar ou não Então isso já é com você Mas eu já vou deixar aqui bem claro Que não sei se dá banho Não sei na verdade Não sei mesmo Não posso afirmar aqui que não dá Ou posso afirmar aqui que dá banho Não sei Já vou deixar claro que não sei Cabe a você correr o risco ou não Cada um tem a sua escolha Eu só vou mostrar como eu fiz E como eu faço E você Tenta seguir também Se não quiser não faz Se quiser faz Depois qualquer coisa Eu já deixei o recado Então vamos lá E agora vamos começar rapaziada Vou mostrar na prática como é que se faz Como é que eu faço para colocar o V E para mudar tudo Vamos para o perfil Como podem ver o meu perfil é o normal Não tem nada Não tem nada de influenciadores Ainda não comprei passo esse mês Então está suave para eu comprar E o básico O básico tem lá A escrita que já vem do início Eu amo Free Fire Algo do tipo Ninguém ama mas sabe Eu agora vou mostrar Como é que se faz para mudar Como é que se faz para colocar o V Aquele V de verificado Que é mais fácil Eu vou deixar Os códigos que eu uso Na descrição Ou no comentário fixado E vocês seguem lá Porque só de cabeça assim Não dá para ver bem o código Não dá para lembrar É um código HTML Então já coloquei o primeiro Como dá para ver O meu Tem um V em amarelo E o meu nome em vermelho Nota-se bem isso Dá para tirar onda com isso Não é o oficial Esse é mais um Um para quem não tem Para se divertir Dá para mudar Os cores do V Dá para mudar tudo Também dá para Colocar V na frente Ou atrás Como dá para ver aqui Dá para colocar o V Mais na frente O nome primeiro Depois o V Também dá para mudar O nome do nome Mudar a cor do nome Dá para colocar verde Branco Qualquer cor possível Tem É um código HTML Que dá para mudar A cor das letras O meu eu coloquei vermelho Porque se destaca mais E o V em amarelo Como o V oficial Então Isso É uma coisa boa Porque Já que não pode Não pode Não Não posso ter um V oficial No banner Talvez no meu perfil Já serve Isso já serve de consola Até Um dia todo mundo Chegar lá E a Garena liberar O V para todo mundo Então era isso Qualquer coisa Comenta no Comenta no vídeo Que eu vou tentar Responder Se tu não conseguir Copiar o código Vai lá no meu Instagram Manda mensagem No privado Que eu Vou tentar Eu vou te responder E vou te mandar O código pessoalmente Falou aí pessoal Valeu Deixa o teu like Se inscreve no canal É nóis Se inscreve no canal Tchau Tchau Tchau